Olá pessoal, Kleber Santana do canal Saúde na Cabeça. Hoje eu preparei um vídeo para falar da diferença entre a bupropiona e a venlafaxina. Esses dois antidepressivos que são excelentes para tratar várias patologias entre ansiedade, depressão, falta de libido e também transtorno de compulsão alimentar. Eu vou contar qual é a principal diferença entre esses dois medicamentos que podem ajudar você no seu processo de escolha. Mas agora vem uma informação bem importante. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, também deixe o seu gostei no vídeo e me siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. O que nasceu o primeiro dos dois foi a bupropiona em 1969. Porém, ela só ganhou o aval para ser comercializada em 1985, quando eu tinha 5 anos. A venlafaxina foi lançada em 1994. Já sobre a ação, a venlafaxina age em 3 neurotransmissores, noradrenalina, serotonina e dopamina. Por isso que ela é também chamada de dual e é tida como o primeiro medicamento com ação em mais de um neurotransmissor, mas uma ação potente. Já a bupropiona, ela também age em dois neurotransmissores, a noradrenalina e a dopamina. Já sobre efeitos em quadros ansiosos, a venlafaxina é excelente. Já a bupropiona não serve para quadros ansiosos. O que começa a fazer efeito mais rápido parece ser a bupropiona. Até na minha prática clínica, os pacientes falam que a bupropiona faz efeito mais rápido. Não significa que a venlafaxina também não seja rápida, mas ela demora de 7 a 15 dias para começar a fazer o efeito. A bupropiona começa a agir antes. Já o que demora mais tempo no seu corpo é a bupropiona. Só que os dois são de ação curta. A venlafaxina, ela dura duas horas no corpo. Por isso que eles fizeram o de ação prolongada, que chega a durar de 5 horas e meia a 11 horas. Já a bupropiona também tem uma ação muito curta, mas ela dura em média de 6 a 8 horas. Por isso que a indústria farmacêutica também fez o de liberação prolongada, que chega a durar até 24 horas. Já em questão de efeitos colaterais, os dois medicamentos têm efeitos colaterais muito poucos. Mas a bupropiona parece ter menos efeitos colaterais do que a venlafaxina. Isso está nos livros, está na maioria dos estudos. Já o que é menos arriscado para ser utilizado na gravidez é a bupropiona. Que inclusive em estudos em animais, não se mostrou nenhum tipo de efeito teratogênico ou má formação com o uso da bupropiona na gestação. A venlafaxina também não oferece risco. Mas ela já tem uma classificação mais arriscada para ser utilizada na gravidez. É bom que você saiba também que os estudos mostram que nenhum tipo de efeito teratogênico foi visto em mães que fizeram uso da venlafaxina sob orientação médica durante a gestação. Já a que mais passa pelo leite materno é a venlafaxina. A bupropiona também passa, mas as duas medicações têm concentrações um pouco mais elevadas do que os outros antidepressivos que tem no mercado. Caso você precise, é bom que você verifique se a criança não vai ter nenhum tipo de reação usando a venlafaxina ou a bupropiona. Se tiver, aí é aconselhável você trocar por outro antidepressivo ou então você suspender a amamentação e manter o seu tratamento. Já o que causa mais retardo na ejaculação e também a possibilidade de causar impotência sexual é a venlafaxina. A bupropiona, inclusive, trata condições de impotência sexual, de diminuição da libido, aquelas pessoas que não têm desejo sexual nenhum. A bupropiona é excelente, mas a venlafaxina tem um baixo perfil também de interferir na parte da sexualidade. A queda de cabelo, nenhum dos dois medicamentos provocam queda de cabelo na maioria dos estudos que eu vi, na maioria dos livros que eu consultei. Mas alguns pacientes podem relatar que tiveram a queda do cabelo depois do uso da bupropiona ou da venlafaxina, apesar de ser um efeito rápido. Já o que tem mais apresentações é a venlafaxina, de 37,5, 75 e 150. A bupropiona só tem apresentações de 150 e 300 miligramas. As duas medicações têm apresentações de ação prolongada, ou seja, duram mais tempo no seu corpo e também têm um perfil de efeito colateral mais baixo. Nenhum dos dois remédios tem apresentação em gotas. Caso seja necessário usar em gotas, eu aconselho manipular na farmácia de manipulação. O único que é indicado para criança é a venlafaxina. A bupropiona só pode ser utilizada a partir dos 18 anos de idade. Já o que provoca mais sono é a venlafaxina. A bupropiona não provoca sono, pelo contrário, ela tira o sono da pessoa. Então o ideal é sempre usar a bupropiona no início da manhã, logo quando a pessoa acordar, com ou sem alimento, porque ela pode interferir no sono da noite. O que pode mais interferir no uso de outros medicamentos, caso o paciente faça tratamento com a pressão alta, diabetes, doença cardíaca, é a venlafaxina. Mas os dois medicamentos têm perfis baixos de interferir na ação de outros medicamentos. Já o que tem mais indicações é a venlafaxina, que pode ser utilizado para depressão, fobia social, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, inclusive quadros de TDAH. E a bupropiona também pode ser utilizada em quadros de TDAH, quando já se foi feita várias tentativas com outros medicamentos, como a ritalina, como o venvance, e não se obteve o resultado esperado. A bupropiona também tem uma indicação muito curiosa, que é para tratar pessoas que têm dificuldades de parar de fumar. Dos dois, o que tem na rede pública é a bupropiona. Mas geralmente na rede pública, eles só liberam a bupropiona se a pessoa estiver cadastrada para fazer um tratamento para parar de fumar. Mas aí você pode conversar com o seu médico para ver se ele prescreve, mesmo que o medicamento seja destinado a pessoas que estão querendo parar de fumar. Que eu acho que se o remédio trata várias doenças, deveria ser liberado não só para tratar o tabagismo, mas também para as outras indicações que o remédio é excelente. O melhor para tratar a síndrome do pânico é a venlafaxina, que inclusive alguns estudos mostram que a venlafaxina na dose de 225mg é melhor do que qualquer outro tratamento para a síndrome do pânico. Isso é um dado muito interessante. Já o que provoca mais tremor é a venlafaxina. Mas a bupropiona também pode provocar tremores, mas muito raramente. Eu, inclusive, nunca ouvi nenhum paciente me queixar de tremores usando a bupropiona. A venlafaxina também pode aumentar a pressão arterial nas pessoas que começam a utilizar ela. Já o que mais engorda é a venlafaxina. Porém, tanto a venlafaxina quanto a bupropiona, elas têm causado mais perda de peso do que ganho de peso. A bupropiona, inclusive, é usada para tratar transtorno de compulsão alimentar. Aquelas pessoas que têm uma obesidade muito grande se beneficiam com o uso da bupropiona. E a venlafaxina também é uma alternativa para aquelas pessoas que já usaram vários antidepressivos e aumentaram de peso. A venlafaxina tem a possibilidade de reduzir o peso. Mas, dos dois, o que tem a possibilidade maior de levar ganho de peso é a venlafaxina. Faltou a sua pergunta aqui, nesse vídeo, entre a batalha dos antidepressivos da bupropiona com a venlafaxina. Então, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer de tudo para poder responder. Não esqueça de compartilhar o vídeo, me seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter e deixar o seu gostei no vídeo. Valeu e saúde na cabeça!